Outros da mesma forma, e alguns do mesmo. Só que eu vou tentar explicar para vocês qual é a nossa relação. Olha só, se eu estou no centro, eu estou com o outro atalho, eu estou fazendo um atalho. Se eu estou no centro, eu tive a gente morrendo, eu tenho 100% ou 50% de fazer um gol e 50% dele é que eu tenho medo e errado. Isso aqui é o meu melhor atalho, certo? Na área cheia, quanto mais próximo da minha vida, quanto mais próximo da minha vida. É o meu atalho ruim, meu menor atalho.